Finalmente o grande dia chegou, o dia do nosso primeiro unboxing de Altered TCG aqui no canal Obviamente graças aí ao apoio da Galápagos que cara, ultimamente tem sido aí uma grande parceira Trazendo aí, cara, muitos materiais né, não só de Star Wars Unlimited Que a gente tem feito bastante vídeo aqui no canal, um jogo que eu estou apaixonado E agora esse novo jogo né, novo TCG chegando aí no Brasil, chegando no mundo todo E eu estava bastante ansioso, não consegui participar dos eventos de lançamento né, do último final de semana Infelizmente eu estava em um outro evento também bem legal aí de Star Wars Mas estou com bastante material cara, a Galápagos mandou muita coisa aqui pra casa, muita coisa maneira Além dessa booster box né, que vem com 36 boosters que eu vou abrir aqui agora pra vocês Eles me mandaram cara, muito material, vou dar um spoiler, eu tenho que dar um spoilerzinho pra vocês aqui ó Eu vou dar um spoiler pra vocês dos materiais que eles mandaram Porque tem tokens, tem deck box, tem shields, muitos shields, tem aqui cara, um Premium Adventure Track Cara, olha, vocês tem noção da quantidade de unboxing que vai ter no canal em breve tá Isso aqui cara, só metade, só metade das coisas ó, aqui nem cabe ó, vou mostrar aqui pra vocês ó, 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 ó Premium Zip Up Album, eu vou fazer, na verdade sim, eu vou fazer um unboxing disso tudo pra vocês com review tá galera Esse material é um material do Outred em parceria com a Game Genic Então eu vou fazer um review aí pra vocês de todo esse material que está chegando no Brasil aí pra quem for jogar Outred tá Então desde já queria agradecer muito, muito a Galápagos por esse apoio aí né E pelo reconhecimento principalmente que eu acho que é o mais legal É ser né, ter o meu trabalho reconhecido como uma pessoa que produz conteúdo aí né, de card games Eu já joguei o Outred né, tive aí as minhas primeiras impressões num evento que teve lá no Covil da Galápagos Eu adorei o jogo tá, a gameplay eu achei incrível, inclusive tem aqui vídeo ensinando a jogar o Outred tá Eu achei as artes maravilhosas, muita gente tá me falando que a lore do jogo tá bem completinha e tá bem legal também Eu tô muito curioso, eu quero começar a ler a lore também, talvez até trazer aqui um pouco de conteúdo de lore pra vocês também Beleza? E eu quero que vocês deixem nos comentários, é muito importante galera Já vou começar aqui esse unboxing né, já tirando o plástico Mas eu preciso muito que vocês deixem aí feedbacks nos comentários sobre o que vocês querem ver do Outred Eu tô querendo trazer né, eu ganhei os 6 Starter Decks Eu tô querendo trazer dois tipos de conteúdo com esses Starter Decks Que seria primeiro um review sobre o Starter Deck, as melhores cartas, o estilo de jogo né, o playstyle né, ali o arquétipo É, como a gente pode melhorar esses decks tá E o segundo conteúdo que eu gostaria de trazer deles seria um conteúdo de gameplay Então os decks ali jogando né, ali em ação E aí eu quero saber de vocês né, se vocês tem interesse nesse conteúdo Se vocês querem ver conteúdo de Outred aqui no canal, beleza? Eu preciso que vocês me digam Lembrando que Outred gente, a gente tem aí 3 tipos de raridade né A comum, a rara e a única Então assim, e cara, eu tô muito ansioso pra ver se eu consigo abrir aqui cartas únicas O quanto a gente vai conseguir, se é uma média boa que a gente consegue abrir E se são cartas aí que realmente vão fazer uma grande diferença na nossa coleção Já vou deixar um disclaimer que é o seguinte A galera sabe que todas as cartas do Outred, elas são únicas, elas tem um QR Code único Então, obviamente quando eu lançar esse vídeo Eu vou ter escaneado todas as cartas que estão aqui pra minha coleção Só que eu estou pensando em deixar algumas cartas não escaneadas Então, pra ficar como um brinde pra vocês Principalmente porque isso aqui foi um material né Que enfim, a Galápagos mandou pra gente Então cara, como material aí que é um presente pra gente poder produzir conteúdo Eu tô pensando em deixar esse presente pra vocês que estão consumindo esse conteúdo Que é tão importante Então já deixa o likezinho aí Deixa um comentário se vocês acharem essa ideia legal Que eu posso deixar algumas cartas aí Não só desse, mas dos próximos unboxings também Aí sem escanear E aí vai dar sorte de vocês aí Não sei como é que vocês vão fazer pra assistir o vídeo de repente na televisão Enfim, vai dar sorte de vocês Esse unboxing aqui rapaziada Talvez seja um unboxing que... Enfim, cara, vamos lá Primeiro, tá todo em inglês tá É... A gente ainda não tem São 12 cartas por booster pack, tá Ele tá todo em inglês Lembrando que é um jogo da França, né Original da França Produzido no Canadá Ah, Thiago, mas pô, a gente não quer ver isso Cara, eu acho que é uma informação interessante É... Pra gente poder... É de um jogo novo, né A gente tá tão acostumado, né Então tem TCG aqui que vem... Que é produzido no Brasil, por exemplo Outros que são da Bélgica Enfim, uns que vêm do Japão Gente... Cara... Ah, isso aqui... Isso aqui é coisa de maluco, tá Olha, eu preciso dizer que O cheiro das cartas Está me lembrando muito O cheiro Do Magic dos anos 90 Do começo dos anos 2000 Eu não sei se é nostalgia maluca Da minha cabeça Isso vai parecer muito coisa de... De gente viciada Mas quem joga card game Há muitos anos Entende aí, sabe O que eu tô falando Olha... Primeiro, verso da carta Muito lindo, tá Muito bonito Cara, gosto muito E se liga nas artes, tá Se liga nas artes Aqui a gente vai ter uma carta de herói, né O Outside Assurge O Bravo's Hero Beleza Eu não vou passar com muito detalhe Por cada uma, não, tá Lembrando que aqui em cima É uma raridade, tá vendo Então a gente vai ter Uma comum Mais uma comum Kroker's Half Kodama aí, ó Conheça esse nome, hein Mais uma comum Action Salvager Comum E aí nós temos uma permanente Um Landmark, né Haven Braavos Bastion Que também é comum Provavelmente por esse símbolo daqui Não tem lá em cima Mas tem aqui embaixo, tá Vamos lá A gente vai ter agora Mais uma comum The Hater Mais uma comum Mana Reaping Mais uma comum Monolith Runescribe Nossa primeira rara Uma rara aí Full Art Bem bonita, né Tomoi Gozen É um soldado aí, né Dessa facção aqui Eu ainda não decorei o nome De todas as facções, tá Cara, já tem uma galera Tem um grupo do WhatsApp De Outer de Brasil Já tem uma galera Jogando isso aqui Já imprimindo Metagame Não sei o que Porque eu ainda não tô Eu ainda não tô tão, né Tão mergulhado de cabeça Ainda no jogo Mas aos pouquinhos Se tudo der certo Eu vou começar a absorver Cada vez mais Até porque, né Cara, é muito jogo Pra gente também Eu, pelo menos A minha memória É uma porcaria, né E ó Mais uma rara Duas raras do pacotinho Quero ver também Como é que é isso Quantas raras A gente consegue abrir Por pacote, né Ó E Muna Caregiver Beleza Lembrando que Todas as cartas Vão ter a versão Comum Rara E única, tá E Mais uma carta rara Então são três cartas raras Essa aqui, inclusive É uma rara Que ela tem essa Esse número aqui Ao invés de branco Tá em amarelo, tá E aí ela vem aqui, ó Expeditions Can't move forward This day Olha que doideira, hein Ó, ó, ó E Humana Convergence Que É um token, né I can't be played But I can be used Essa mana orb Tá Pode ser usado como Um orb de mana Legal, legal É como se fosse um tokenzinho Então a gente tem aqui, ó Só pra gente entender A estrutura Eu abri três cartas raras Foi Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito comuns, tá Uma Que eu posso dizer que é um É um É um herói, né Uma seria Um herói Provavelmente Eu acho que sim E um tokenzinho Então mais ou menos assim Essa Me parece ser a Estrutura Então aqui embaixo Eu vou deixar separadas As raras E As raras E as únicas Porque se tudo der certo Eu vou abrir uma Uma carta única Pelo menos uma Pelo menos uma Pra ficar feliz, né Então vambora Vambora Cara, uma das coisas Que mais me pegou Nesse jogo Foram as artes, tá gente Eita Que esse aqui tem um fundo diferente Será que é um fundo daquela A gente não tem carta foil, tá Nesse jogo Não vem as cartas foil no jogo Só que a gente pode É Abrir Cartas que elas são Tipo Coringas, né É Normalmente nos jogos digitais São chamados de Wild cards, né Que a gente pode trocar Por outro tipo de carta E aí a gente tem Wild card de carta foil Que a gente pode trocar Pelaquela Né Por qualquer carta Daquela raridade Só que sendo foil Isso eu tô curiosíssimo Pra abrir pelo menos Uma ou duas disso aí também Aqui Porque eu adoro Carta foil Ó Nossa herói aí Sierra e Oddball Oddball Eu acho que eu joguei com ela No... Lá no... Quando eu experimentei o jogo Lá na Galápagos Pela primeira vez Eu joguei quase com todos Os heróis, cara Esse carinha aqui, ó Eu joguei com ela mesmo Porque ela é da Landmark Exatamente Que tinha esses caras aqui Esse cara comum Ele é... Ele é... Ele é bom O Raro Ele é muito maneiro Desses... Desses três porquinhos Aqui Ó Mais uma Landmark Aqui, ó De Ouroboros De Ouroboros Nós temos o Son of Yggdrasil Osma E aqui a gente Já tem a nossa primeira Rara, hein Mana Channeling Mana Channeling É... Coloca a carta É... Como é? Put the top card Of your deck In your mana zone Caraca As an Exausted Mana Orb Então você coloca... Você rampa Você rampa Você coloca a carta Do top do deck Na zona de mana Então você meio que rampa Mas ela entra, né Exausta Ou exaurida, né Nós temos o Haven Trainee E nós temos o Paint Prison Olha, cara Olha como Essas cartas São bonitas, né Cara Nossa Muito, muito maneiro E olha Então, ó Já dá pra... Ó, já dá pra... Pra saber que As cartas que vieram Com isso aqui Provavelmente vão ser Cartas especiais Ou diferenciadas Não vão ser tokens, né Porque aqui nós temos Um Common Foiler Então aqui eu posso Trocar essa carta aqui Por uma carta comum, né Só que numa versão Foil Que cara Que maneiro Que maneiro Eu acho que eu... Sei lá Ó, em... Ó, em tese Nós temos então aqui, gente Três... Três... É... Raras por pacote Legal, legal Tô curioso pra saber Se a gente tem... Opa Opa Abri outra daquela lá, hein Será? Será que todo pacote Vem uma? Ou será que é alto A chance de abrir isso? Então nós temos aí Lindui e Mal Então todos os pacotes Nós vamos ter... Nós teremos um herói, né Izmir The Sandman Acapella Training Mechanical Training Isumboshi Tanuki Devo estar falando O nome errado De tudo, tá Mana Ripping Olha Esse Mana Ripping É a versão comum Ah não É Mana Channeling Aquele que eu abri Que rampa Esse... Esse é Mana Ripping Joana Dark Dizem que as únicas De Joana Dark Que são fortes, hein Aí nós temos Nossa primeira rara, hein E por enquanto Esse é o terceiro booster Mas por enquanto Nada de única Kuat The Dissenter Nós vamos ter Issy Talk E nós vamos ter Calum Burst É isso Será que mais um Token Foil? Será? Common Foiler Aí sim, hein Beleza Dois Common Foilers Então Será que vai ser Ih, botei errado Calma aí, rapaziada Desculpa aí Botei vocês Na pilha do comum Vou falar sobre Gramatura De De cartas Ó Eu vou falar pra vocês Eu senti Tá Que a gramatura Das cartas É um pouquinho Mais fina, tá Eu que Bem Estou jogando Eu que jogo, né Magic The Gathering Há muitos anos Ó Mais uma daquela Que pode ser um foiler, hein Jogo Magic The Gathering Há muitos anos Estou jogando Star Wars Unlimited É Joguei, né Não estou jogando Ativamente Mas jogo Gosto de jogar Joguei já O One Piece TCG E tive contato Com os outros jogos Da Bandai também É O tamanho Das cartas Aqui Do Outred É o tamanho padrão Da maioria dos TCGs, né Acho que só Tirando o Yu-Gi-Oh Que tem um tamanho Muito esquisito Todo o resto Tem um tamanho padrão Mas a gramatura Eu senti que é uma gramatura Um pouquinho menor, tá Gente Um pouquinho mais Fina a carta Não é tão Se bem que talvez Eu esteja Enfim É Eu não sei não, hein Eu acho que eu estou Estou maluco Estou pegando uma outra Carta aqui de Magic Tentando comparar Acho que é quase a mesma coisa Talvez Eu acho que talvez seja Mais a textura Do que a gramatura, tá E olha só Embreze Bug Hive Uma permanente landmark Rara, tá Bem legal E eu acho que essa aqui Entrou Gente, se eu não estou maluco O Braz Bug É dessa facção aqui Da facção Da Axion, né Se eu não me engano Facção Axion E essa facção aqui É a outra facção Que eu esqueci o nome Não, é Smir É a facção Smir Eu estou pegando Estou roubando, tá Gente Estou pegando aqui Nas outras cartas Para ler mesmo E é isso Axion Smir Ainda não gravei Então A gente pode ter cartas Também que vem Com as facções Meio trocadas Enfim Essa aqui Então É uma carta Que eu acho Que eu tenho A landmark dela No deck Pré-montado No starter deck Do Axion Tem uma carta dessa Obviamente não a rara Vem a comum Se eu não me engano E E aí agora A gente tem uma versão rara E da Smir Que doideira Isso aqui também É pra meio Eu acredito, né Seja pra também Implementar aí, né Dar uma variada No 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 deck building, né Obviamente Meditation Meditation Training And Nós temos um Tolkien character Um mal Ué Aí eu não entendi Muito bem Porque Aquele Ah Porque aqui, ó Eu acho que eu entendi O Tolkien sumiu É porque, olha só Esse Tolkien aqui Que veio primeiro A gente pode usar Como mana Então A parte de trás dele É igual As cartas normais Porque as cartas normais A gente usa como mana, né E aí Esse tokenzinho Como é um Tolkien A parte de trás Não é igual Não é igual Então a gente também Consegue reconhecer facilmente O que é o Tolkien O que não é Já vou deixar eles separados Aqui também É Como vem muita carta rara Eu acho que a gente vai ter que acabar Juntando tudo Numa pilhazinha aqui No cantinho Por enquanto Nada de carta única Rapaziada Nossa, eu vou ficar tão triste Se eu não abrir uma carta única A galera que me acompanha aí Há mais tempo Sabe que Eu não sou, né Eu não sou o cara mais sortudo Pros unboxings, não A não ser quando eu tô abrindo pros outros, né Quando eu pego aquele materialzinho ali, ó Lighter Hero Fanny Crowbar Quando eu tô pegando material Pra 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 loja Pra abrir E depois devolver Aí eu sou uma máquina Abro carta de 800 reais Abro, pô Carta, né Diferenciadas Agora quando eu tô abrindo material Pra mim Pra minha coleção Aí é mais ou menos Olha, já chegamos nas raras, hein Tartaruguinha Verdunbeck Character Animal Plant Também aqui, ó Com a cor ali Laranjinha, né Atlas Character Titan E Hooked Um Spell Maneuver O Target Character Switches Expeditions Join its Controllers Ah, você troca A expedição Do character E aí ela compra uma carta Então eu acho que é A coisa especial dela Como rara, né Você compra uma carta Comprar carta É sempre bom Aqui, ó Temos mais um Tokenzinho Essa é a token de Orges Recruit Que é do nosso Personagem lá Azul, né O bonitão lá Que é o brinco Que ele lembra Ele lembra um personagem Ali de Caraca Do League of Legends, né O Garen Enfim Galera que manja aí Que joga League of Legends É Tá ligado É o pessoal lá da Esqueci o nome, mano Da lá daqui Inclusive, ó É personagem Ordes Exatamente Dessa facção aqui, ó Waro Emak Vamos ter aqui Nossa Landmark De Kadejir Eu tô muito curioso Pra saber Um pouco mais Da lore, gente Esmeralda Monolith Legate Amelia Earhart Ratatorsky Ratatorskar Não sei Oroboro Trickster E aí nós vamos Na sua primeira rara Jion Assembly Overseer Sakarabu Character Deity Deity I don't know Your opponent's Expeditions Expeditions Facing Mine Moves Backwards One Regional Carai, calma aí Expedição Do seu oponente Do seu oponente Facing Mine Moves Facing Mine Moves Ca What Pode isso Caraca, olha isso Cara No mesmo boost Gente, eu juro pra vocês Que eu tentei entender isso aqui Mas eu não vou tentar Ficar entendendo não, tá Primeiro porque O bagulho tá em inglês E por mais que eu saiba Em inglês, né Às vezes Tem alguma coisinha aqui Ou outra Que é meio esquisita Meio estranho Mas olha isso aqui, gente Ó Ela Na raridade Né Na raridade rara Quando ela tá aqui Em Izmir Izmir Não, como é que é o nome? Izmir Acertei, sou o pica Quando ela tá em Izmir Ela tem 5, 5, 5, né De poder aqui Em cada aspecto E ela tem o Draw Card Quando ela tá na reserva, né Você pode descartar ela Draw Card Porque na verdade Ela tem uma habilidade Só quando é jogada da mão Que é essa daqui Né E aí Do da reserva Ela custa 4, né Custa bem menos Só que você pode Descartar pra draw card E aí, cara Na 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 outra facção Que eu não tenho nenhuma dessa Né Tem sim Que é a Braavos Na facção de Braavos Oh my god Tiago tá manjando Procaramba Meu Deus Que menino Que menino manjador Na Braavos Ela Ela tem um poder a menos Em cada uma da Né Dos aspectos ali E ela não tem habilidade De ser jogada ali Então Provavelmente é uma carta Que ela Ela É boa, né Obviamente É uma carta Provavelmente boa Mas que ela É pra ser jogada Como smear E aí Se você Quiser jogar Ela de Braavos Ela vai Provavelmente ser Boa também Mas ela não vai ser Tão boa Quanto você jogando Ela de smear Eu acho que Essa que é a Que é o pequeno detalhe Entre as caras Uou Uma foiler Hair Nossa primeira Foiler Hair Oh my god My friends Eu fui contagiado Pelo espírito Ragatanga In English I'm sorry É isso Nossa primeira Rara foil Será que eu deixo Uma foilzinha Eu Olha Vamos ver quantas Eu vou abrir E aí no final do vídeo Eu vou falar pra vocês Quais são as cartas Que eu vou Deixar Se eu abrir Rara repetida Eu acho não Eu tenho certeza Eu ia falar besteira Eu acho que dá pra abrir Rara repetida Óbvio que dá Até porque Raras não são únicas Únicas não dá pra abrir Repetida Rara dá Se eu abrir Rara repetida Por mais que eu possa Jogar com mais de uma Eu talvez Deixe Um QR code Aí aberto Pra vocês Beleza Mas Dependendo de quantas Spoilers Comuns e raras Aqui Eu vou deixar Uma ou outra Também dessas daqui Tá E aí vocês me digam Nos comentários Também Quando eu fizer Outros unboxings Porque vai rolar Com certeza Mais unboxings Vocês preferem Cartas Ou Tokens Ou foilers Me digam aí Martin Martin Gale Rara Three Little Pigs Já falei Desses carinhas Só que eles estão Aqui No Bravos Estão em outra Facção E Oh The first one Yeah Motherfuckers Osma Osma Única Única Apenas essa No mundo É minha Character Noble Custo 2 Pra conjurar da mão E pra conjurar da reserva 1 na floresta Zero na montanha E 3 na água Se você controlar Um ou mais landmarks Draw a card Se você jogar ela De qualquer lugar Então pra decks De landmarks Olha aqui Como é que ficou O símbolo Também Cara Essa carta Foil Deve ser uma coisa Linda E ela tem ali A habilidade Se você descartar ela Da reserva Até um personagem Ganha fleeting Fleeting É ele Meteu o pé Up to one target Character Against fleeting Então provavelmente Pra tirar Ali o personagem Do oponente E aí um Ordes Recruit Gente Uma Ó Ai cara Ai cara Uma Uma única Uma única Será que a gente Abre mais Únicas Tomara que sim Já abri uma única Logo no primeiro Aqui Olha Eu vou falar Pra vocês Que É Não me parece Ser uma carta Assim quebrada Tá O pessoal falou Muito né De cartas únicas Etc E tal Putz Não me parece Essa que ser Uma carta quebrada Então assim Eu Se as cartas únicas São cartas Quebradas Ou Eu ainda não Consegui enxergar O power level Dessa carta Que eu acabei de abrir Ou Eu sou muito azarado Que aí eu abri logo Uma das poucas Que não são quebradas Mas eu não achei Essa carta quebrada Pela habilidade dela Não Olha que linda Essa carta Gente Essa que inclusive É uma das ilustrações Que são as ilustrações Chave Dessa primeira coleção A gente Inclusive Eu fiz Acho que A capa do vídeo Ensinando De tutorial É com essa arte Que arte linda Helping Hand É uma mágica Ela 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 tem Fleets Então ela vai pro Descartes Em vez de ir pra reserva E o personagem Alvo ganha Dois boosts E perde Fleets Isso aqui É muito forte Isso aqui É muito forte Porque basicamente Dois boosts Ele vai ganhar Mais dois Mais dois Em todos os aspectos Ali né Floresta Montanha E água E vai perder O Fleets Ou seja Ele vai poder Voltar pra reserva Cara Absurdo isso aqui Tá Vamos ter o Lyra Ou Lyra Festival Permanente Landmark Olha Primeira carta verde Que eu abro Eu acho Eu acho que Eu não abri Não No caso Verde Eu acho que Eu já abri Algumas né Mas eu não abri Nenhum herói verde Eu acho Cara Verde é um É uma facção Roubada Velho O starter O starter Verde é Cara Surreal E temos o Calum Burst Também Outra mágica Outro spell Spell Disruption E você escolhe um É Joga pra reserva O personagem com Custo de 4 ou menos Da mão Ou descarta permanente Com custo 4 ou menos Pô isso aqui é legal Legalzinho Ihhh Mais uma Rarafoil Raa Mais uma Rarafoil Vamos ver Será Será que eu abro bastante Pra poder dar de presente Pra vocês aí Uma Rarafoil Uma Rarafoil Não é Foil É Foiler Caraca Imagina Quem abrir Uma única Foiler Olha aqui Bravos Hero Bazira E Kaisaimon Bravos Parece ser bravos Celestial Blast O Sacarabru Sacarabru Que a gente abriu A gente abriu 2 Só que aqui é o comum Your opponent's expeditions Face Moves Back to One Region Eu preciso entender O que que isso faz Porque isso aqui parece ser uma Uma mágica bem É um personagem na verdade Bem forte Parece ser bem forte Esse cara aqui Teamwork Training Spell Disruption Ai me dá vontade de ler tudo Sabe Ganesha Temos o Ganesha Tô coitado Botar o Ganesha pra trabalhar Sacanagem O Ganesha foi Foi despromovido De Deus indiano Pra Trabalhador Na Asmodeus Belzebu Meditation Training Foi despromovido O Ganesha Coitado De Deus Hindu Ouroboros Trickster Pra Pra um Mero Mecânico Ouroboros Trickster Rara Brez Bug Brez Brez Bug Hub Raro E The Hater Raro também Ó Que beleza E um tokenzinho De Brez Bug Show de bola Vocês que Já começaram A jogar esse jogo Digam pra mim Qual a facção Vocês mais estão gostando E assim Eu quero jogar bastante Eu vou ser muito honesto com vocês Eu não estou na pira Não estou na pira Olha aí ó Só porque eu falei Que a gente não tinha aberto Nenhum personagem verde Abrimos nosso primeiro personagem verde Bem legal Nossa Tô A minha mão gente Já tá com muito cheiro Ai das cartas velho Ai que nostalgia Cara Tô me sentindo aqui Com 13 14 anos Abrindo meus primeiros Boosters Né De card game Cara Nossa É Me digam aí Eu não tô na pira Rapaziada De montar deck competitivo Pra ser muito honesto Com vocês Não agora Não agora Eu tô na pira De colecionar O jogo Eu tô na pira De aprender bem A jogar com os starter decks E aí Depois que entender Um pouquinho De cada facção De cada coisa Aí quando eu entender Qual que é A minha Minha parada favorita Ali né Minha Enfim Meu caminho favorito Aí sim Começar a pensar Em jogar o competitivo Tá Mas por enquanto Eu não tô muito Nessa pira Ó Ordes Ó Divogado Ordes E Um tokenzinho Tá Ó Até agora Nós tiramos Tá Vamos lá Foram Um Dois Três Quatro Cinco Seis tokens Pra quatro É É Foilers Me parece uma Por enquanto né Nessa primeira É Nesse primeiro terço De booster box Ó Provavelmente aqui A gente vai ter um Outro mana convergence Né Porque Ou seja É o fundinho ali A Fanas e senca Smear hero Fundinho ali Normal de carta Então deve ser Um mana convergence Eu sei que isso Seria uma parada boa Mas na verdade Acho que nem é Pelo contrário Smear stargazer Calum burst Issunboshi Martengale Moona merchant Issytock Nossa primeira rara É Tiny Jean Bonitinho Character elemental Lyra is called And Open the gate A gente abriu Um open the gates Comum eu acho Já hein E o nosso Mana convergence Então a gente já sabe Que se a última carta Foi isso aqui É o mana convergence Tá Se não for Há chance De ser Ou um foiler Ou um token Normal Então Ou seja Não quero ver Esse fundo de carta Ó Temos aqui A cash taro Que é Se eu não me engano A heroína Ah não Se eu não me engano Não tem certeza Tá Vendo agora A habilidade dela After you Você pode ativar Apenas se você não for O primeiro jogador Essa carta é muito legal Porque como é um deck controle E você não pode passar Se você passar Você meio que abdica Daquele Enfim Daquela rodada Daquela jogada Você pode ativar A habilidade que passam E aí você Consegue jogar de boinha Jogar De boinha Na maldade Porque enfim Eu fui Jambrolhado Lá no dia Que a gente testou Os decks Por esse deck Que passa Um deck bem Bem Cara Deck bem divertido Não é pra todo mundo E eu acho Que isso que é o legal O jogo já vem Com uma proposta Cara Pra todo tipo de jogador Se você é jogador Agressivo Tem carta pra você Tem deck pra você Se você é jogador controle Tem Se você gosta de tokens Tem Se você gosta de bichão Esmagando Tem pra você também Cara Tem de tudo Sabe Kellon Cylinder A gente vai ter Outro Kellon Cylinder E aí Novamente Esse esqueminha Vamos ver aqui A diferença Isso é que é legal Na prática Temos um Kellon Cylinder De Braavos E um Kellon Cylinder De Qual que é O nome Desse mecânico Aqui É o É o Axion Axion Beleza Axion O Kellon Cylinder De Axion Custa um Custa um E ele Você jogando ele De qualquer lugar O personagem alvo Ganha um boost Tá E aí você tem Esses Você Ah é uma landmark Você vira ela E ela ganha Dois Kellon counters Ou você vira ela E gasta um dos Kellon counters Pra dar É Um boost Ah entendi Ele entra Dá um boost Vira e ganha Dois Kellon counters Aí depois você vai virar Pra tirar um Kellon counter E dar um boost Nesse outro caso aqui Quando ele entra Ele não dá boost Tá E aí ó Spend one of my Kellon counters Spend one of my Kellon The next character Ah The next character E o play this turn again Ó Bem diferente Cara Bem Vê a diferença Duas cartas raras Só que essa aqui é bem melhor Porque Tá jogando Dentro da própria facção Enquanto a outra Tá dando aquela roubada Né Jogando em outra facção E por último aí O Hydra Caena Bonito Dragão Né Zero Zero Calma Zero Custo sete Zero Zero Ele é eterno Durante Durante o rest Né Eu não vou pra reserva E quando você joga Ele ganha quatro boosts E No Ao meio dia Ele ganha quatro Gente Tá Beleza Isso é forte Quatro É sete Sete Né Mana Você faz um carinha Quatro 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 E aí se ele ficar vivo Ele vai ficar na mesa Ele vai ganhar mais quatro Mais quatro Mais quatro Na volta Ficar oito 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 E aí quanto mais tempo Ele ficar na mesa Mais forte ele fica E impossível de você perder ali Vai ser né E um odds recruit Ah Eu queria Tá bom Terminamos a primeira fila Terminamos a primeira fila Tá Com quatro Né É Foilers Né Quatro Foilers Sendo É Duas comuns E duas raras Tá E uma única Vamos pra segunda fila agora Vamos torcer pra gente abrir Mais uma carta única Sério Se eu abrir só uma única Eu vou ficar tão triste Mas enfim Lidwi é mal A nossa heroína aí Desse booster Banishing Gates The Council Serunus The Foundry Haven Bouncer Ouroboros Agora eu quero saber a história desse Ouroboros aqui Haja Monolith Legate Joana Dark Não é única É rara Então Né Olha Joana Dark De outra coisa Do Axion A Joana Dark Ela é azul né Então esse aqui Ela veio diferente É When I leave the expedition zone Quando Ah Ela criou um Breastbug Um Breastbug né Que é o tokenzinho Esse tokenzinho aqui Que é o tokenzinho Do Axion Caraca que legal Porque normalmente A Joana Dark Ela cria token De recluta né Enfim Ordes Recruit Se eu não me engano Se eu não estou louco Caraca que irado Cruzou a linha ali Foi para o outro lado né Axion Reprocessor Olha aí ó Axion Reprocessor Tá É o Axion No No verde Então Também mudou Para o outro lado E Ouroboros Incaster Aqui Raro A gente abriu Um Ouroboros Incaster Normal E um raro Vamos fazer a comparação Pô Isso aqui Tá bem legal Tô me sentindo Um Pesquisador Tá ligado Olha só Ouroboros Incaster Normal Comum Ela é custo 3 3 verde 3 florestas 3 montanhas E 2 águas Quando eu vou Para a reserva Da expedição Você pode Retornar Uma carta Outra carta Da sua reserva Para a sua mão Legal Que aí Você não precisa Descartar No final Do turno E o Ouroboros Raro Ela é 2 2 2 Então Ela não vai Vai ter 1 a menos Na floresta E 1 a menos Na montanha Mas quando ela vai Para a reserva Ela faz a mesma coisa When I go to reserve From the expedition Zone Você pode Retornar Outra carta Da sua reserva Para a sua mão Só que ela tem The next card You play This turn Cost One less Então você pode Descartar ela Para fazer custar 1 a menos A próxima carta Que você jogar Não me parece Ser tão Boa Não me parece Não me parece Eu ainda também Não estou Não estou com essa Né Essa visão Toda De avaliação De carta Não tá gente Então né Talvez eu possa Também né Ó Outra Outra Akeshi Taru Né The Kraken Moonlight Jellyfish Olha só Carta de Esmir Nossa Três cartas De Esmir Haven Bravos Bastion Littest Kitsune Olha Gente Presta atenção Nas artes Gente Que coisa Linda 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 Ah tem um detalhe Né Nossa Tem um detalhe Que eu vou mostrar Para vocês agora Que eu esqueci De mostrar Ratatosker Olha aí O Ratatosker Azul né Se eu não me engano Acho que o Ratatosker Era de outra cor Off you go Nossa segunda rara E Three little pigs É nossa terceira rara De Bravos E aí Outro Brassbug Olha que coisa legal Tá Que pra mim Isso aqui também É uma parada Que me deixou Encantado Gente Quanto mais A raridade Vai aumentando A arte Também vai ganhando Upgrades Tá Vocês podem perceber Que aqui é uma cobra Né O Wincaster E aqui É uma águia O raro É uma águia Olha que coisa Absurda De linda Talvez tenha Outras mudanças Também Tá Talvez Tenha outra Tem outra mudança Aqui sim Ah O A roupa dela Né A roupa dela Ganha um pouquinho Mais de detalhes Também Cara Fica quase um jogo De sete erros Que eu era viciado Quando era criança Cara Amava jogo De sete erros Isso é muito legal Que a gente pode fazer Uma brincadeira Depois de ficar Analisando isso Assim Horas e horas Cara Caraca Que legal Mano Eu tô muito animado Gente Pra esse jogo De verdade De verdade Eu tô achando Esse jogo muito lindo Ó Esse aqui é o É o É o amigo Lá do 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 Caraca Esqueci o cara Lá de De Enfim Não é Noxius É Ah Enfim Depois eu lembro É É o Sigismar Né Que é o que cria Orges Recruit É o deck de tokens Né Do Starter Deck É Tem mó cara De ser lá Daquela região Lá do 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 LoL né De Runeterra Que eu esqueci o nome agora Meu Deus Mas tudo bem Aquiles Aquiles é a primeira vez Que eu abro Twinkle Twinkle Também Não tinha visto A tartaruguinha Já tinha visto Open the gates A gente abriu até uma rara E aí nossa primeira rara The Foundry A gente abriu uma The Foundry Normal Depois eu vou ficar olhando Essas cartas com tanta calma Medical Training É Custo um Compre uma carta E Moneyruption Né E Um Brazbug Nossa senhora E quanto Quanto Brazbug Eu quero abrir Foyler Cara Me deixa abrir Foyler Por favor Eu quero saber de vocês Né Eu já tinha perguntado Eu acho que eu não terminei de perguntar isso Essa daqui é maravilhosa Né É a nossa Aurak Equible Ela Ela lembra o Mr. Tw Né Mr. Tw Bon Clay Lembra assim No No Jeitão Maravilhoso É a Lyra Hero É Diz pra mim aí Qual que é até agora A facção que vocês mais estão gostando Cara Qual que vocês me indicariam Aí tentar montar um deck E vocês que já estão Viciados aí Que eu sei que já tem uma galera viciada Que tá assistindo aqui Tá Um salve pra vocês Vocês já conhecem todas as cartas Diz aí pra mim Qual que são as cartas Que vocês viram aí por alto Eu abrindo Que vocês falam Caraca Chagão Dá pra montar um deck XYZ Aí ó Smear Axel Salvager E Intimidation Ai gente Tadinho Dos bichinhos Intimidation E Mana Convergence E eu nem tinha reparado Que era Que era uma Mana Convergence Ok Ok Tamo indo hein Por enquanto Tamo aqui nosso Osma Nossa única carta Única Por enquanto Ah não Cara Outra Mana Convergence Duas seguidas Esse aqui eu nunca tinha visto Subhash E Marmo Que coisa linda É um cachorrinho É um cachorrinho Gente É um cachorrinho Mano Cara Que fofinho Mano Esse jogo é muito fofo Cara Que isso Pelo amor de Deus Smith Stargazer Ó o nosso querido Ganesh Aí o elefante trabalhador Lyra Tespian Foundry Armorer Ratatouille 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 Asmodeus Bountiful Meadow Orde Spy E agora hein Achilles Ó a gente já tinha aberto um Achilles lá Normal né Comum Agora nosso primeiro Achilles Raro Raro Ele tem Thoth 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 é tipo Durão né Tipo Enfim Mas mais Sua oponente com o Juro E habilidade que tem alvo Como ele Custa um a mais Então ele é durão né O Achilles é É um Thoth Boa Custa cinco Cinco de cada coisinha aqui De cada aspectozinho aqui Brabo Brabo Cinco Pô forte Forte Parece forte Nós vamos ter o Grand Endeavor Tem Thoth 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 Caraca não consigo mano Thoth né Thoth Dura um Thoth Dois Tô traduzindo a Bel Prazer E Lyra Navigator Character Citizen É uma cidadã E outra mana Convergence Já tinha cantado essa bola Já tinha cantado essa bola É isso Então chegamos na metade Do segundo terço da box Rapaziada Já abrimos essa heroína Linduê E more Aí nós temos Moonlight Jellyfish Ananzi Ananzi Hydra Kaina Hydra Kaina Gianna Assembly Overseer Atlas Amale Asgarten Outcast Mana Reaping Kakoba The Monolith Orges Bastion Haven Braavos Bastion Quantos Bastions E agora Aloy Vera Muito bom pro cabelo É isso E Amahara Foyer Vamos time Vamos time É isso Confia Confia que vai dar bom Vai dar bom Tem que dar bom Vamos Alex Hitaru Akesha Poder da leitura Small Step Giant Leap Joana Dark Normalzinha Harvest Armored Jammer Issun Issun Boshi Martingale Aja Monolith Run Scribe Olha Finalmente Pô Finalmente Nosso Ganesha Raro Quando a gente joga ele Pra cada permanente Você controla Você pode ativar Ele custa 1 a menos Porque o Ganesha Como custa 7 Custa 6 Quando a gente joga ele Pra cada permanente Que a gente controla Com a habilidade ativada De setinha Que é basicamente Jogar de qualquer lugar Ela desencadeia novamente Me parece forte Esse é um cara Que me parece forte Esse é um cara Que me parece forte All in Olha All in Roll or die Rola um dado You may discard a card From your reserve To increase the result By 2 Você pode descartar Uma carta da reserva Pra aumentar o resultado Em 2 E O pessoal de alvo Ganha X boost Onde X é o resultado final É all in mesmo Né Você tá descartando ali E Ah Essa carta Pô Essa carta tem uma cara De ser uma carta única Né Tem cara Mas não é Uma rara O Kellonic Generator Paga 1 Vira Compra uma carta Esse 1 aqui Provavelmente É um custo bem reduzido Né Pagar 1 Vira Compra uma carta Perdeu uma ação Pra fazer isso Não sei Não sei o quão O quão permissivo É o jogo Pra gente ter Pra gente ativar Essa ação Né Então ó Já tenho 3 comuns 3 comuns e 3 raras Foilers Ok Ok Então quando eu montar Meu deckzinho lindo Já sei que eu vou poder Pelo menos ter aí 3 comuns e 3 raras Mentira Que talvez eu vá dar Uma pra vocês aí Tudo depende De como vai terminar Esse unboxing Subhash e mármore Spycraft Kuwait Esse refrigerante era ruim Celebration Day Coppelia Tiny Dean Lyra Chronicler Chronicler Mowgli Mistura de Mow Com Ogli Anubis And Chiron Nossa primeira rara Up to 2 target characters Each ganha Caraca Dá 2 Dá 1 boost Pra cada E ele é um personagem Ele entra E dá 1 boost Pra cada 1 de 2 personagens Oh Vamos Segunda única Ih Meu Brasil Que bonito Daughter of Yggdrasil Character plant Tá Ela custa 3 2 Pra jogar da reserva 3 de floresta 4 de montanha 4 de água Quando ela joga O oponente Calma aí O oponente alvo Compre uma carta Quando você joga Quando você joga Uma permanente Você pode pagar 1 Se você fizer Criar um Breast Bug Eu acho Que essa carta Não é Dessa facção Axion Eu acho que ela não é Tá Então ela tá Shiftada aí Tá Eu acho Pô Ela tem total cara De ser da facção verde Né Então Ela tem uma carinha De ser de outra De outra facção É Me Pô Será Ela é forte É porque ela é forte Né Por isso que ela dá uma Porque é custo 3 Dá 3 florestas 4 montanhas E 4 Água Né Ela é forte Nossa É isso Segunda carta única É isso Vai fazer o oponente Comprar uma carta Mas quando você joga Uma permanente Você pode pagar 1 E criar um Breast Bug É isso E nosso Cloth Cucum Nossa última Rarinha aí E Uma Common Foiler Volte Me aumentando aí A nossa 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 reserva De Foilers Aí Será que a gente abre Uma Única Foiler Será Aí vai ser Aí vai ser Stunt demais Né Olha Esse aqui também Não tinha aberto ainda Nem tinha visto Esse personagem Fan And Crowborn Lady of the Lake Hooked Moonadrid Foundry Armour Physical Training Mind Apotheosis Spinner Harvesters Monolith Legates Mana Ripping Spell Disruption Nós vamos ter um Aja Uma Aja E Um The Foundry Acho que eu já abri The Foundry Será que é minha segunda The Foundry? Será que teremos que jogar De Axion? Será que jogaremos De Axion? Vira Ativa O efeito De virar Ou não? Não Triggers of the next character Play from your hands This turn Ah Eu não lembro Qual que é esse símbolo aqui Qual que é a mecânica Desse símbolo Mas eu vou Lembrar daqui a pouco E outra comum Foiler Vamos lá Vamos lá que eu tô gostando A gente abriu Duas manas converges em seguida Mas em compensação Abrimos aí Acho que duas ou três Foilers Foilers comuns aí Seguidas também É isso Vamos lá em Nevenka E Blotch Blotch É isso Não sei Talvez seja Talvez não Studios Disciple Baku Rebels Pathfinder Axion Reprocessor Mighty Jin Mighty Jin The Raider The Raider Moona Carry Giver E Citoque Nossa primeira rara É Sun Wukong Aqui ó Aqui achei Achei Cara Aqui ó Nossa Ganha Eu ganho Dois boosts Boosts Ah Isso aqui eu acho que é quando joga da reserva Tá gente Eu tenho quase certeza Que isso aqui é quando joga da reserva Eu ganho dois boosts E perco fleeting Pô isso é forte demais Que isso Tá ele custa quatro né Custa um a mais da reserva Se eu não me engano Isso aqui é joga da reserva Tá Se eu não me engano Se eu tiver errado Me corrija nos comentários Please Por favor Daughter of Yggdrasil Aqui ó A filha de Ué pera Pera Ah Não Eita Então essa Daughter of Yggdrasil Então ela realmente É do Axion Será Ou não né Ou eu dei a A grande sorte De ter aberto aí Uma Daughter of Yggdrasil Rara E uma E uma única Shiftada Não sei nem se Eu tô inventando aqui o termo Tá gente Que é de outra Outra facção Será Quando eu jogo ela da minha mão O oponente alvo Compra uma carta Ah É Então essa daqui Realmente Ela é Ela é Ela vai ter o aspecto É De floresta E montanha Melhor Só que ela vai custar Um a mais Pra jogar da reserva Essa aqui vai ter o aspecto De água Melhor Né Só que ela vai ter essa habilidade De quando você joga uma permanente Você pode pagar um Pra criar um Brass Bug Enfim Aí vai depender Acho que muito Do deck building Né E aí mais uma vez Cara Pra mim Por exemplo Ainda tá muito cedo Pra analisar esse tipo De carta Sem saber exatamente Como que é A velocidade Como que se comportam Os decks Né E a nossa última rara É a Atena Atena Se você controla Dois ou mais personagens Eu ganho dois boosts Quando você joga ela da mão E quando você joga ela da reserva Se você controla Dois ou mais Outros personagens Ela perde Fleeting Nossa Boa demais Essa carta Tá Boa demais Essa carta Tá Boa demais E aí provavelmente Pra jogar com o deck Né De tokens Né Porque ela quer que você tenha Dois ou mais outros personagens E o deck que faz Bastantes personagens São os decks de tokens Gurung And Toxin Too Fair Fada do Dente Kitsune The Foundry Ogum Olha aí ó Bravo's Blade Dancer Lira Tespian Muna Carry Giver Robin Hood Tem até o Robin Hood no jogo Three Little Pigs Acho que é o terceiro Three Little Pigs raro Que eu abro Então acho que O Three Little Pigs Não é uma carta tão rara assim Né Podemos dizer Breast Bug Hive Ah Breast Bug Hive No Smear Cara Eu já tinha aberto Uma Breast Bug Hive No Smear Não tinha? Porque o Breast Bug É do Axion Né Droga Não sei se isso é bom Ou se é ruim Tá ligado? Me diga nos comentários E outro Aquiles Hum Dois Aquiles raros Hein Acho que já tá montar Já dá pra montar O deck de Braavos Hein Já dá pra montar O deck de Braavos Com dois Aquiles raros Hein Só isso que eu queria te dizer E um tokenzinho Mal Um token mal A última carta Do segundo terço E aí Eu estou Assim Estou esperançoso De que a gente tenha Pelo menos Três cartas únicas Né Porque enfim A gente abriu aí Dois terços Da box E duas cartas Únicas Eu queria abrir Uma carta única Que eu olhasse ela E falasse assim Caraca Essa carta parece ser Muito roubada Mas eu acho que Essas duas que eu abri aqui Até agora Não me parecem ser Muito roubadas não Tá Vou ser muito honesto Com vocês Me parecem ser cartas Bem ok Cartas boas Porém Ó o Shenlong Pra galera que curte Um Dragon Ballzinho Ó Dragon Date Martingales Kneezer Shroom Paper Herald E aí ó Mais uma Loiveira A gente já tinha aberto Uma Loiveira O que que isso faz? É Quando você Você pode Quando você joga Ela você pode pagar um Pra fazer ela ganhar Anchor Raid Anchor Raid você Não joga ela Pra reserva No final do turno Né E aí no No 1 você dá o resupply Coloca a carta do topo Do Grimorio Na sua Na sua reserva Legal Cara boa Cara o verde Tem muito disso né De fazer Anchored Né De ancorar Cara É chatíssimo Celestial Blast Custo 7 Descarta até 2 cartas Alvo Personagens ou permanentes Não Até 2 alvos Descarta até 2 alvos Personagens ou permanentes E compra uma carta É 7 Mano se descartar 2 personagens só Provavelmente isso aqui Você vai jogar Numa coisa mais Controle Mas se bem que isso aqui Tá com uma cara Também de tá Né Numa Numa facção Diferente Builder Sleep Builder Sleep O pessoal de alvo Ganha a Sleep Durante o Dusk Ignora a estatística Durante o Rest Não vai pra reserva E perde a Sleep Entendi Beleza Aí rapaziada Aí eu zaralhei Aí eu zaralhei Rapaziada Unique 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 Foiler Pô Com todo respeito Não sei Me digam aí nos comentários Se é normal Vir Quão fácil é Mas Fui agraciado Com uma box Com uma Unique Foiler É isso Então Com duas partes Da box Já abertas Eu tenho Uma Unique Foiler Três Raras Foilers E Cinco Comuns Comuns Foilers Aí Aí eu tenho Duas cartas Únicas E Uma Montanha De cartas Raras É isso Então Vou botar Essas cartas Raras Aqui E vamos agora Para a nossa Última Parte Da box Ai cara Tomara que eu abra Mais uma Carta Única Vou ficar tão feliz Se eu abrir Mais uma Pelo menos Mais um Minha Vai Pelo menos Mais um Minha Nossa Eu já abri Não cara Já tô muito feliz Tá Que eu abri Duas únicas E uma Foiler Única Mas Eu gostaria de abrir Mais uma Unicazinha Só pra Né Deixar o videozinho Hypadinho Aí no final Ó Allwin Normal Hydra Cayena Orders Gatekeeper Joana Dark Mais uma Joana Dark Do Axion Olha Gente Acho que eu vou botar Eu vou fazer um Axion Tokens Cara Que que vocês acham Pô Joana Dark Duas Joana Dark Raras de Axion Várias cartas Pro Axion Que eu tô abrindo A minha única É do Axion Né Daughter of Yggdrasil É do Axion Ó Kelonic Generator Olha Mais uma do Axion Jan Assembly Overseer Custo 2 3 Verdes 2 Montanhas E 0 água Mas ele tem a habilidade Né De descartar da reserva Ativa a habilidade Da permanente Alva que você controla A habilidade de jogar Né Da permanente Alva que você controla Parece interessante Parece interessante No deck certo E um Breastbugzinho Olha No No Star Wars Unlimited Eu montei o meu primeiro deck Que foi um deck De Boba Fett Por causa das cartas Que eu abri Eu abri muita carta Né Ali dos aspectos Do Boba Fett Olha que bonitinho Esses dois Traced E Rossum Eu vou dar uma olhada Depois com calma Nesses heróis E de repente Trazer pra vocês Até uma Sei lá Um resumo Um review Dos heróis Que eu abri Beleza Mas não nesse vídeo Até pra não ficar muito grande Né Esse vídeo já vai ficar muito grande Porque afinal de contas É a primeira vez Que eu tô abrindo uma box Um produto de Altered Então cara Ó Sun Olha o filho de Yggdrasil Aí eu falei ó Filho de Yggdrasil É verde A Sun of Yggdrasil Tinha que ser verde também Mas ela veio trocada Veio como o Axion Então alguma coisa aí Tá esquisita É Então não dá pra também Ficar com tanta Né Demora Porque eu não quero fazer também Um vídeo de 3 horas Né Sticknotes Seal Bacana Bacana Sticknotes Seal É isso Será que a arte também muda Ou a gente tem uma arte igual Ó Vou deixar um tempinho aí na tela Pra vocês darem uma olhada Eu não tô encontrando Nenhuma diferença nessas artes Tá Não tô falando na arte em si Não no frame Tá Na arte em si Não me parece ter diferença Tá gente A diferença das artes pra mim Eu acho que é só Nas raridades Quando elas são da mesma raridade Mesmo que mude a Mesmo que mude a facção ali Ela continua sendo uma arte igual Eu A não ser que eu esteja Completamente louco Tá E a diferença Dessa aqui Essa aqui custa 4 Pra jogada reserva Né E Ó Esse aqui tem fleeting Né Essa aqui não tem fleeting Centro reserva Ah tá Beleza Ué Por que essa aqui tem fleeting E jogador reserva Porque você pode tirar o fleeting Na verdade Acho que é isso Beleza E aí nossa Última É a Loki Olha O Loki Character date Cada jogador descarta sua mão E compra 3 cartas Parece ser bom pra um deck Né De Muita Parece ser bom pra um deck De jogar muita mágica Né E ficar com a mão vazia Ou ficar girando a mão Enfim Ou devolver carta pra mão do oponente E aí fazer ele descartar Ah droga Aqui eu já sei que vai vir um Um tokenzinho lá de De coisa Afanas e Senka Bonito tá Nosso veinho aqui Nosso Dalsim Lady of the Lake Amal Intimidation Olha Esse Intimidation Só tem um Bonequinho Aquele Intimidation Que eu abri raro Tinha 3 né Pequenas diferencinhas Aí cara Que deixa o jogo Muito muito maneiro Cara Muito maneiro Cara eu tô muito animado Eu já tô Nossa tô querendo montar deck Já cara Tô querendo olhar com calma Isso aqui já pra montar os decks Como eu tava falando né Eu montei meu deck de Boba Fett Do Star Wars Porque eu abri muita carta amarela Que é da Do aspecto do Boba né E aí cara Tinha muita carta boa Eu provavelmente vou fazer a mesma coisa aqui A maioria das cartas que eu abri Vai ser provavelmente o meu primeiro deck Que eu vou montar Parvati Eu tô sentindo que eles tem Cara Eles tem Muita Muita inspiração Em Na cultura Asiática né Cultura hindu Cultura japonesa É Então assim É Sinto que esse jogo Ele se baseia muito Como eu falei Eu tô doido Pra ler as histórias né E aqui Acho que a diferença dela É que ela tem A seta né A dourada E o custo é menor também A personagem ganha Anchored Orgis Cadets Né E Spycraft É isso Spycraft E aqui o nosso Mana Convergence Que eu já sabia Porque eu vi A parte de trás Da carta Infelizmente Nossa Mano Unique Olha cara Que onda Que onda Vou até deixar aqui Pra vocês verem Vou até deixar aqui Pra vocês verem Otrofana Zisenka Otrofana Zisenka Ismir Adalovelace The Sandman Olha aí O Sandman Axion Scrambler Heaven Warrior Oroboros Incaster Mowgli Abriu bastante Mowgli Também né Ketsa Não vou falar o nome disso aqui Ketsalquatl Caraca Será que eu falei certo Olha Nossa Ismir Stargazer Rara E no coisa do Ismir Também né Quando eu sou sacrificado Você pode Fazer qualquer personagem Alvo Ganhe dois boosts Maneiro Maneiro E aí você vai ter Um Foundry Mechanic E você vai ter um Anans Anans Anansi Anansi É isso Zero 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 E Um Breastbugzinho Ok Tá Beleza Esse último aqui Tá meio Essa última Filha aqui Ainda tá Demorando Pra Pegar no Tronco Ainda tá Meio Mais ou Menos Sierra Oddball Carta Herói Do Starter Kit Do Axion Vou decorando os nomes aos poucos O Pressbug Hive Rua Mulan Amala Inari Celebration Date Ordis Atorne Mais um Ordis Atorne Não sei se a carta É boa Mas já abri duas Joanna Dark Agora sim A Joanna Dark Rara Na cor Original Custo 5 A gente Ah Tá aqui Dá até pra gente Pegar aqui Pra gente Comparar Que legal Foi a primeira Olha aqui Dá pra comparar Então Custo Gente Pera aí Pera aí Que a Joanna Dark Do Axion É melhor Do que a Joanna Dark Do da cor Original Ou eu tô doido Joanna Dark Do Axion É 5 5 Com 3 3 3 3 A do azul É 5 5 2 2 2 Quando ela Deixa a expedição Você cria um Pressbug 2 2 Em cada uma Das suas expedições E quando ela Deixa a expedição Cria 2 Ah Tá 2 Ordis Em cada Tá Ok A habilidade em tese É a mesma coisa Pro azul É melhor que você tenha Mais bicho Porque normalmente O deck quer que você tenha Mais bicho Então aqui pro outro Não faz as diferenças Que o poder É que importa Né Agora Ela ter um a menos Em cada um aqui É esquisito Minimamente pra dizer Que é esquisito Né Não sei Enfim Enfim Será que quando muda Ela fica melhor Ih Doideira hein Physical Training Será que vem agora 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 Mais uma rara Isso Mais uma rara Foiler Nossa quarta Rara foiler Tava demorando Tava Tinha ficado Meio Né Tinha 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 Uma coisada Ali né A Nesh Taru A Kesha Não consigo falar O nome dessa menina Eu já falei A Lesha Já falei A Kesha Ih Deixei o carinha Aqui O advogado Dos Ordis Adalove Lace Bravos Pathfinder Nosso querido elefantinho Ganesha Nosso querido gigante Atlas Lyra Tespian Meditation Training Open the gates E aí nós vamos Para nossas raras Será que agora Que a gente abre Mais uma única Magical Training Pagar um Compra uma carta Lady of the Lake Beleza Tira o fleeting Red Três cartas Do Ismir Três cartas Ismir Três cartas Raras Ismir Seasoned I keep my boots When I go to reserve Olha ela Ela My boosts Né Ela Mantém os boosts Ela quando vai pra reserva E uma comunzinha Foiler Muito bom Muito bom Melhor que Melhor que Os tokens Ai não Se foi só falar melhor Que os tokens Que eu abri uma token Aqui né Uma Uma mana conversions Então vamos lá Nevenka Nicolau Flamel Shenlong Shalá Echalá Mind Apotheosis Ogun Sun Wukong Acapella Training Despindle Ordistrooper E aí nós vemos As raras Kadigiran Kadigiran Alchemist Kadigiran Alchemist Gian Assembly Overseer E Coppelha Beleza Caraca Bonita essa carta hein Rapaz Maneiríssima Mane Nossa Mano Olha Linda Faltam Cinco Bulls Desse Cara Eu quero Eu quero abrir Eu quero abrir Outra box Eu quero abrir Outra box Meu Deus Essas cartas vão ficar tão bonitas Nas minhas pastas Que eu ganhei De presente Vão ficar tão bonitas Gente Tão bonitas The Cracking Lembrando que eu farei Tá Um vídeo Que vai ao ar Essa semana ainda Com o unboxing E review Dos produtos Tá Que vem aqui Pra complementar Todo esse lançamento De Outred TCG No Brasil Tá E são produtos Surreais De lindos Iguais As cartas Cara As cartas Estão lindas Os produtos Estão lindos A mesma altura Cara A Game Genic Tá fazendo um trabalho Surreal De qualidade De beleza Dos produtos Cacoba Legion Commander Custo 3 2, 2, 2 Se você Controlar 3 ou mais Characters Eu ganho 3 Boosts Legal Katsakotsi 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 Beleza E Lyra Tesp A primeira A gente abriu Muita Lyra Tesp É comum Essa primeira Que a gente abre Rara Eu acho Se você tiver 3 ou mais Basis Tests Of 0 Among characters You control Eu ganho 2 Boosts Entendi E uma Common Foiler Ok Nossas 4 últimas Cartas 4 últimas 4 últimos Boosters Oh my god 4 últimos Boosters Cara Meu Deus Tá acabando Tá acabando Como é bom Abrir Boosters Cara GoRang And Toxin É o nosso Herói Nós vamos ter aqui A Ether Shard Verdon Beck Celestial Blast A gente abriu um desse Um desse raro Mas eu não lembro agora Qual que era a diferença Gian A gente abriu raro também Ratatorsk Acho que abrimos raro também Paint Prison Son of Yggdrasil Teamwork Training Lyra Tespian Da cor diferente Ela é rosa Ela veio verde Aqui Doideira Dá pra gente Comparar Se a original É melhor Custo 2,2 Beleza 2,2,2,2,2 Beleza Aí uma tem A verde tem Se você controlar Dois ou mais Boosted Characters Eu ganho dois boosts A outra tem Se você tiver Três ou mais Basic Eu ganho dois boosts Basicamente ela é a mesma coisa Só que voltada pra estratégias diferentes Olha que legal A gente viu lá que A Joana Dark Ela tinha essa Essa diferenciação De poder Né Ela numa Numa facção Ela era 3,3,3 Na outra Era 2,2,2 Aqui E o resto fazia Meio que a mesma coisa Baseada no que Cada Cada estratégia pede Aqui Ela basicamente Tem todos os status iguais E Ela A habilidade dela É a mesma coisa Nas duas Só que também Voltada pra Cada uma das estratégias Então pro verde Ela vai querer jogar Com decks que se boostam E pro rosa Ela vai querer jogar Com essas cartas Né Que tem estatística Básica 0,0,0 Né Não sei se É É Três ou mais Estatísticas Zero Né Imagino que pode ser Sei lá Não precisa ser 0,0,0 Pode ser Zero Não sei o que E um outro 0,0 Não sei o que Entendeu Aí já conta Eu acho Se eu tiver errado Alguém me corrija Aí nos comentários Mas eu gostei disso Gostei da carta se adaptar Aí pra cada Né Tipo de deck Né De característica E temos aqui Stick Note Seals Que a gente tinha aberto Também já Né Lembram A gente abriu dois Diferentes também A gente Acho que tá aqui Não tá Não foi isso Não Mas a gente A gente abriu comum Eu acho É A gente abriu Esse Stick Note Seals Comum Então não vai dar pra gente Fazer essa comparação Ih rapaz Até tem mais um Achei que fosse a última rara Aqui a gente vai Já vai até ter um token Né E por último Munamerchant Beleza Beleza É isso E agora Faltam três Ai cara Vamos ver esse barulhinho Pena que você não pode Sentir o cheirinho Olha ele Kojo e Buda Nosso menino Aí também Do deck De bravos Né O do starter deck De bravos Acho que eu não tinha aberto Nenhum desse não Não lembro E se toque Amelia Earthheart Kappa Ride the Bifrost Também tem muita Tem muita referência A Muita referência Né Ó Bifrost Tem o Loki Muita referência A mitologia Nórdica Também né Kodama Charge E agora Nossas raras Ai cara Será que aqui Tá nossa única A Ether Charge Uma permanente Landmark Compre uma carta Quando entra E não Compre uma carta Também Pô bom isso aqui Custa alto Mas é bem bom Aí a gente vai ter Intimidation Rara Tem três bichinhos Aí intimidation Comum Só tem um Rua Mulan E E é isso Né Viajei Tô aqui fazendo Mistério Já tinha acabado Gente Só mais uma única Por favor Não deixa Puxo pro booster Não Meu coração Não aguenta Vai nesse aqui Por favor A última Última única Vai nesse daqui Fenn E Crowbar Ó a nossa cantora Aí O nosso Pumpkin Guitarrista Moonlight Jellyfish Mana Ripping Aloy Vera Tinkerbell Intimidation Aí Comum Só com um Bichinho The Ouroboros Hydra Kainah Demonoless Agora Ó Ganesha Outro Ganesha Que a gente abriu Foi de qual Qual cor Eu não lembro agora Mas a gente abriu Já é o segundo Ganesha raro O outro Eu não lembro Qual que a gente abriu Vai 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 Calum Burst Vai 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 Não sei como é Falar isso Aparentemente ele não é Esmear não Ele faz o Ords Recruit A não ser que o Ords Recruit Seja coisa Não Eu acho que não Porque os Ords Recruit São azuis Então aparentemente é Chifitado E Ords Recruit Ai cara Vai ficar pro último Caraca Será que a gente só vai abrir Duas únicas Ou será que eu tenho que Ficar feliz Porque Na verdade Foi É É É É difícil abrir duas únicas Numa box E uma única foiler Será que eu Será que eu tô Reclamando de barriga cheia Tô na dúvida agora Agora tô na dúvida Agora Seria melhor Se eu abrisse Nesse booster aqui O último booster Uma única E uma única foiler Já pensou? Hum É pede demais Acho que não né The Kraken Vamos Martingale Vamos Mechanical Training Vamos Ogum Ogum Achilles Achilles Eu vou ter que montar O deck bravos Pro Achilles Cara Cloth Cocoon Vamos lá hein Mana Druid Munna Druid Anubish Nosso cachorrão E agora hein Ó Mais uma Hydrocyena Segunda Hydrocyena Rara que a gente abre Só que a outra A gente tinha aberto Na rosa né Aí Aí Me zaralha Aí Enfim Aí me dificulta a vida Mas vamos lá Vamos lá Única 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 Mana Reaping Tá Última chance Da gente abrir uma carta única Nesse booster Nessa booster box Tá Já abrimos duas Essa é a última chance Três Dois Vai Tiny Uma carta rara Beleza Não tivemos outra única Mas a gente pode abrir mais uma Putz Mais uma foiler rara Ou única Vai Rara ou única Pode ser Vamos lá Vamos lá Vamos lá Buda Beleza Droga É isso Abrimos o Buda Ok Não Não vou reclamar não Não vou reclamar não Tô feliz E o negócio é que assim Sabe que é o pior de tudo Eu tô Mais hypado ainda agora Cara Eu tava muito animado Ansiosíssimo Pra abrir Né Material de De Outra de TCG E agora eu tô mais ansioso Pra abrir mais material De Outra de TCG Então No fim das contas Duas únicas Uma única Foiler Quatro Foilers rara E Sete Foilers Comum Beleza Sete Foilers Comum E eu vou fazer o seguinte Tá Eu já vou Já vou falar pra vocês Eu vou deixar Uma foiler rara E uma foiler comum Pra vocês Então Eu não vou falar qual é Vocês vão ter que Bem Quem chegou aqui Assistiu primeiro Pode voltar aí Assistir tudo de novo Uma foiler rara E uma comum Eu não vou ativar Então vai tá livre Pra vocês ativarem Pra vocês E quem conseguir Deixa nos comentários Tá Por favor Faz a boa Tá Até pras outras pessoas também Que virem aqui depois Poderem ver os comentários Ver se alguém já ativou E aí poder É Não precisa ficar igual Um maluco E O que que eu vou fazer também Alguns heróis Talvez Acho que herói também Não acho que não é problema Ativar Eu acho que eu vou Deixar alguns heróis aí Pra vocês também Eu fiz besteira Eu botei uma galera Aqui Nada a ver Aqui ó Alguns heróis Eu vou deixar pra vocês Aí também Tá E as cartas Que eu abri Muito repetidas Eu vou dar uma olhadinha Com calma também Tá galera As cartas Que eu abri Muito repetidas E tal Eu vou deixar pra vocês também Beleza Então Voltem aí Baixem o aplicativo No celular de vocês Agora gente Faça isso Se você estiver Querendo jogar o jogo Ou se você já Tiver comprado material Tiver comprado estátua Não vai dar um de maluco Ah eu não quero jogar Altered E aí você baixa O aplicativo Pra ficar Registrando as cartas Se você não vai jogar Não faz nenhum sentido Isso é coisa né De pessoa Sei lá Não sei nem o que falar né Mas Se você Quer jogar Se você já está jogando Está montando seus deckzinhos Cara Baixa seu aplicativo aí Pra poder registrar as cartas Você deve ter baixado Provavelmente E Tenta a sorte aí Beleza Eu estou Precisando achar o meu mouse Agora pra parar de gravar Porque tem uma montanha Aqui de De boosters né De plástico de boosters Eu estou muito feliz Queria agradecer muito Novamente aqui A querida Galápagos Cara Tem sido aí Uma Parceiraça né Trazendo Primeiramente Trazendo Jogos tão incríveis Aqui pro Brasil Pra gente né O Star Wars Unlimited Agora o Altered TCG Gente É Eu Eu já falei isso Em outros conteúdos E eu vou repetir tá Pra não parecer Uma coisa forçada Eu não queria gostar De Altered TCG Sabe Eu já estou fazendo Conteúdo de Magic Eu já faço conteúdo De Star Wars Unlimited Que eu gosto muito Que eu sou apaixonado E Altered foi um jogo Que desde o começo Eu fiquei ali Meio na dúvida Meio com o pé atrás E eu achava Eu tinha quase certeza Que eu não ia gostar Desse jogo E eu fui pego de surpresa De uma forma absurda O jogo é muito bom de jogar Ele é gostoso Ele é divertido Ele é completamente diferente De tudo que eu jogo E ele é um jogo Lindo Lindo Então se você quer jogar Um jogo aí Sem ter muita pretensão De jogar Um jogo muito competitivo Ir pra loja E disputar o Mundial Cara Ele é um jogo Interessantíssimo Pra isso Porque ele tem um aspecto Casual muito legal Um aspecto de board game Muito legal Se você é uma pessoa que Ah não Thiago Eu só gosto de jogar Competitivamente Cara Procura uma loja Próxima a você Já tem muitas lojas No Brasil Que estão vendendo Altered E eu acredito que A maioria dessas lojas Vai começar a fazer Os torneios regulares Durante a semana Então pra você jogar De uma forma Um pouquinho mais competitiva Logo logo Eles devem anunciar Os grandes eventos Pro ano que vem Provavelmente Já que o jogo Tá sendo lançado agora No final do ano Ano que vem Deve ter algum anúncio De grande evento E se você só é Um colecionador Uma colecionadora Cara Você também Tem um prato cheio Porque não só as cartas São incríveis Pra você colecionar Como os produtos Que vem junto Já falei Você não pode perder Esse vídeo Que eu vou trazer Pra vocês Nessa semana Com o unboxing Review De todos os outros Produtos que eu recebi Da Galápagos Tudo isso Tudo que gira Em volta desse jogo É incrível E eu acho que ele vai agradar Diferentes tipos De pessoas que gostam De card game Seja colecionador Seja jogador casual Ou seja jogador competitivo E é por isso Que eu estou animadíssimo Pra continuar Jogando Colecionando E trazendo conteúdo Desse jogo Pra vocês Beleza? Então é isso Muito obrigado Galápagos Galera Não esquece do like Não esquece dos comentários É importante E se inscreve no canal Se você quer ver mais conteúdo De Altar De mais conteúdo De card games Se inscreve aqui Que aqui é o nosso canal Pra trazer bastante conteúdo De card games Pra vocês Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo Até o fim Beijo no coração de vocês Até a próxima Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!